Hoje eu vou mostrar para você um dos peixes mais fantásticos da Amazônia que está em muitos mitos, muitas crenças, que é o poraquê Esse aqui é o animal que tem a maior descarga elétrica conhecida, 860 volts Então nesse vídeo a gente vai falar sobre anatomia, como ele dá choque sobre o próprio hábito alimentar e várias coisas Então se você quer saber tudo sobre o poraquê, assiste o vídeo até o fim E a gente conseguiu esse exemplar aqui, ele morreu afogado na malhadeira Dá para ver a marca aqui, infelizmente a gente chegou e ele já estava morto Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, utilizando esse exemplar aqui para mostrar algumas coisas para vocês Os poraquês, eles são peixes elétricos de um grupo chamado Jimnotiformes que é a ordem de peixes elétricos sul-americanos Eles têm umas características muito interessantes O poraquê tem três espécies de poraquê Mas existem outras famílias dentro dessa ordem que tem as tuviras, sarapós, que também são peixes elétricos Mas a descarga não é tão forte que a gente possa sentir O que caracteriza essa família? Olha só, ele é um peixe que é comprido Muitos chamam de peixe faca também A nadadeira anal é muito longa Muitas famílias não têm nadadeira caudal E eles nunca vão ter nadadeira dorsal Olha só, isso aqui é a anatomia básica de um Jimnotiforme E uma das características interessantes do poraquê é que ele é um respirador aéreo obrigatório Ou seja, ele precisa pegar o ar atmosférico E aí ele tira o oxigênio Depois ele solta o ar e pega uma nova bolha de ar E ao contrário do que muita gente pensa Ele não tem pulmão O poraquê possui a cavidade bucal muito vascularizada Então se vocês conseguem ver aqui Tanto o céu da boca quanto o assoalho da boca possuem essas velocidades que são muito capilarizadas que é por aqui que ele troca o ar E ele é bem molinho Então isso é muito característico dos poraquês Os filhotes possuem branquias funcionais que vão regredindo ao longo da vida e eles vão aumentando essa vilosidade Então é muito interessante Os poraquês possuem cuidado parental Tem um colega meu, Douglas Bastos que está fazendo estudos muito interessantes na Amazônia inteira indo atrás dos poraquês Então eles formam casais Fazem ninhos embaixo de barranco onde tem um arzinho nas raízes Então é um estudo muito interessante E os pais cuidam dos filhotes até eles ficarem grandinhos Então quando o Douglas soltar os artigos deles a gente vai fazer alguns vídeos muito interessantes Outra coisa bem legal do poraquê que muita gente tem dúvida Como é que esse peixe aqui produz choque? Ele possui um órgão elétrico E o que é um órgão elétrico? São células musculares modificadas O órgão elétrico dele fica nessa região aqui Nela inteira A gente vai dissecar ele daqui a pouco para vocês verem melhor Então são células musculares modificadas que são chamadas de eletrócitos E como músculo o peixe vai controlando a descarga Então ele pode controlar a descarga desses eletrócitos e ele vai cansando também Então se você tomar uns 10, 15 choques por aqui no décimo sexto já vai estar um pouquinho mais fraco Então a primeira lapada é a que dói mais Outra coisa bem legal da anatomia dos gimnotiformes é que a cavidade gástrica é só isso aqui Então a boca está aqui o ânus está aqui Então ele tem todo o trato digestório aqui as gondas, tudo aqui e o ânus sai bem pertinho da cabeça Todo o resto é cauda Então daqui para cá é cauda E é na cauda que ele produz eletricidade Então não é à toa que o poraquê e os outros peixes elétricos são basicamente caudas Só uma curiosidade existem peixes elétricos na África também que não são aparentados com os gimnotiformes São os mormiriformes da família mormiride E se você pegar na internet e procurar você vai ver que a forma do corpo é muito parecida É muito legal isso que é uma convergência adaptativa Ou seja, você ter uma cauda muito grande com músculos transformados em eletrócitos é uma adaptação que propicia a produção de carga elétrica Essa nadadeirinha aqui que muita gente chama de orelha é a nadadeira peitoral Então eles têm a nadadeira peitoral e a anal Algumas famílias têm também a caudal Outra curiosidade legal da ordem de ter os gimnotiformes é que todos eles são carnívoros Todas as tuvidas são carnívoros o sarapós o poraquê, carnívoro, o psívoro Então não tem nenhum gimnotiforme que é herbívoro ou detritívoro Isso é bem interessante também Os gimnotiformes eles usam o campo elétrico tanto para comunicação intraespecífica para display sexual Então o macho ele tem um pulso diferente da fêmea Então eles se reconhecem através do pulso elétrico e eles usam também a eletricidade para sentir o ambiente Então eles produzem o campo elétrico e eles têm eletrorreceptores também Então eles conseguem sentir o campo elétrico Eu brinco que é como se fosse um X-Man da vida real X-Fish Massa Então ele produz eletricidade e consegue sentir eletricidade Então qualquer coisa que entre no campo elétrico deforma o campo elétrico e ele consegue sentir Ele consegue sentir o ambiente consegue encontrar presas porque a presa produz eletricidade também batimento do coração produz eletricidade e conseguem sentir o sexo oposto e eles têm brigas também entre eles com o campo elétrico Então quanto maior o peixe maior o campo elétrico mais vantagem ele tem Então é muito comum inclusive a gente encontrar gimnotiformes com o rabo cortado rabo comido Isso é briga entre os machos eles vão diminuindo o tamanho vão diminuindo a quantidade de eletrócitos que eles têm Isso é bem interessante E a função mais reconhecida pelo menos no imaginário popular a função desse campo elétrico é para caça Então o por aqui é o ápice disso então ele usa essa descarga Esse cara aqui produz até 860 volts esse é o eletróforos volta 860 volts que atordua a presa e ele consegue consumir a presa sem ela estar se debatendo Coincidentemente ou não eu acho que não é coincidência vocês podem ver que a cavidade bucal dele é muito sensível isso aqui é o órgão respiratório dele então se ele fosse comer um ciclídeo vivo se debatendo ele ia rasgar toda essa parte respiratória então ele dá essa descarga o peixe fica atordoado e ele consegue comer o peixe sem ele estar se debatendo isso é uma teoria que não é comprovada mas faz muito sentido Os poraquês eles podem ser encontrados tanto em lagos e garapés ou em rios mesmo no Xingu por exemplo a gente consegue encontrar por aqui até nas corredeiras em alguns remansos atrás de pedras você consegue encontrar por aqui o Douglas o Douglas Basto está fazendo um estudo muito interessante foi publicado já que é a caça em grupo de poraquês então tem um comportamento social que dezenas várias dezenas de poraquês se juntam por exemplo na boca de um engarapé e eles caçam coordenadamente então eles pegam todos eles juntos e dão choques nos cardumes de piabas para eles atordoarem as piabas eles vão comendo tem um vídeo muito interessante do Douglas aí na internet acho que vai ser um documentário na Netflix também em breve já estou fazendo spoiler sem nem se eu podia Netflix não me processa e agora eu vou dissecar aproveitar e dissecar esse animal beleza? então vou começar com vamos tentar abrir a boca talvez eu precise de um ajudante aqui ó alguém para segurar vou pôr aqui para ele não escapar beleza então vamos ver se eu consigo estou cortando ele de forma grosseira os anatomistas Gabiru você não sabe abrir um suspensório não sabe dissecar um suspensório aí corta a mão então aqui a gente começou a fazer uma dissecção na parte de baixo aqui do operco vem dar uma olhada a gente já consegue ver a parte das velocidades mas percebam que tem branco ainda olha só então isso aqui são as branques que não são super funcionais mas elas captam um pouquinho de oxigênio nos juvenis isso aqui a função dela é mais é importante do que do resto da câmera né mas percebam as velocidades então isso aqui é o céu da boca e isso aqui é o solho da boca a gente vai continuar abrindo para vocês verem melhor mas esse aqui é o órgão respiratório do por aqui então pessoal a gente abriu um pouquinho a boca aqui do por aqui para vocês verem como é que é o órgão respiratório vocês podem ver que tanto o céu da boca quanto o assoalho da boca tem muitas velocidades e essas velocidades que trocam o oxigênio e o gás carbônico quando ele coleta o ar atmosférico então ele coleta o ar fica na boca né depois ele solta vai lá coleta de novo fica na boca então esse é o órgão respiratório do por aqui quando a gente vai usar essa faquinha aqui eu vou tentar dissecar o por aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês o órgão elétrico que são os eletrócitos que são músculos modificados então ele vai possuir uma camada né de células aqui que são modificadas e se der certo vocês vão conseguir ver a diferença dos vários tipos de células aqui do eletrócito então bora lá e pessoal comecei a fazer a dissecção aqui do por aqui já tirei a pele e as primeiras camadas de músculo e aqui a gente já consegue ver o órgão elétrico como vocês podem ver são células musculares que estão empilhadinhas e a gente vai continuar removendo aqui para mostrar para vocês as outras camadas dos eletrócitos a gente acabou de fazer uma dissecção grosseira tirei a pele tirei as primeiras camadas de músculo a gente consegue já observar a diferença isso aqui é um músculo normal músculo normal do por aqui na parte epaxial e aqui olha só é o músculo modificado olha só a textura completamente diferente então isso aqui são os eletrócitos é isso aqui que gera eletricidade e tem outra camada ainda aqui embaixo são três camadas três grupos de músculos que se modificaram em eletrócitos no por aqui então olha só e vem desde aqui toda a cauda dele é basicamente uma bateria um conjunto de bateria de eletrócitos e alguns são adaptados a descarga mais curta e outros a descarga mais forte então tem isso é monté inclusive do órgão caçador o órgão de hunter é isso aí é assim que o por aqui produz a descarga elétrica são as células musculares modificadas em eletrócitos é isso aí pessoal com a descarga elétrica e aí Vamos lá.